Beleza! Alguém tem um azulzinho aí pra botar nesse microfone aqui, rapaz? Poxa, assim. Eu gosto de com a noite toda, duro, chega na hora de cilindrar da molência, irmão. Ó, a gente tá passando o som aqui. Eu queria pedir a vocês, pelo amor de Deus, a palavra tem poder. Então esse negócio de cilindrar, quebra tudo, não fala. Quem já quebrou o negócio aqui? Então isso aí funciona! Quebrou? Eu já vi. Como é que a gente tem? Volta aí, porra! Volta aí, porra! Ah, você apertou, mas não é o negócio que tá? Nossa, eu aceito mesmo! Isso, tem cinco! Vou pegar a minha espada! Vou pegar a minha espada! Música 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 Música